Música Tu no és, tu só e és um monte Que eu sou o meu ovo, que eu amo e sou Deus Tu no és, tu no és Jesus 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 Exaltado o seu nome, exaltado o seu nome Jesus 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 Exaltado o seu nome, exaltado o seu nome Vamos, vamos Jesus O seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu Deus, um é, um é O seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu Deus, um é, um é O seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Que eu amo a seu nome, exaltado o seu nome Exaltado seja a Ti o nome Exaltado seja o teu 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 nome